O que vai parar? Sr. Lázaro, cara, eu tô aumentando a operação de uma empresa e pra eu conseguir fazer isso, eu preciso demandar 100% da minha energia e do meu tempo a isso, tá ligado? Isso não tem uma previsão de eu conseguir alinhar, deixar a empresa toda redondinha pra poder não ter que estar 100% dedicado a isso. Tá certo, irmão, vai fazer live algum dia? Cara, talvez eu apareça de vez em quando, mas fazendo de outros jogos ou não sei. Vez jogando no boneco de alguém, mas cara, eu vou estar bem sem tempo, bem sem tempo mesmo, tá ligado? Eu não sei exatamente qual foi o valor gasto do boneco. Não sei, tipo assim, ah, foi X. Mas foi algo em torno de 250 a 300k doll. Rapaziadinha. Muito, muito, muito de coração, de verdade. Muito obrigado pela companhia de todos. Muito obrigado pelas conversas com todos. Muito obrigado pelas risadas, pelas brincadeiras, pelos PVPs. Por esse caminho aí, tá ligado? Como eu já disse uma vez, não é um adeus, é um até breve, um até logo. Foi muito divertido, foi muito da hora. Muitas pessoas, conheci, foi demais, tá ligado? E por enquanto é isso. Tamo junto, rapaziada. Eu vou estar aparecendo aí, jogando algumas outras coisas, mas tipo assim, muito raro, muito difícil. Porque eu realmente vou estar ficando bem sem tempo, tá ligado? E é isso. Muito obrigado de coração, rapaziada. Tamo junto, valeu. Tchau. 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 Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode.